Vamos jogar de Hatma ADC, eu raramente jogo de ADC, e obviamente eu não vou fazer ele ADC, vou fazer ele ADCaster, que é o que dá o potencial pro personagem. Se eu fizer ele ADC, eu vou estar sendo contra aquilo que eu acredito pro personagem. Então a gente vai de ADCaster fingindo ser o ADC, não, a gente tá jogando de ADC, mas vai ser ADCaster. Mas a ideia dele não era ser o personagem mais difícil do jogo? Então, né? É difícil de aceitar ele, né? É muito ruim, cara, é muito ruim. Sabe por que ele é ruim? Porque ele não funciona. Você tenta fazer um ataque no cara, você não consegue atacar o cara. Você toma controle, ele morre. Enfim, Arthur ou Tote? Tote, 100% Tote. Caralho? Caralho? Surpreise, motherfucker! 2,000 anos later. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata! Mata ele, Okuang, vai! Mata ele! Ah, não matou! Já era, morri. Ai senhora! Tenho que comprar uma VG pra colocar ali, porque se você tá sendo gankado toda hora também não tá rolando não. Sair dali, eu tô pressionando muito e das últimas vezes que eu fiquei pressionando muito o cara me gankou lá. Obrigado. Vocês já só querem de Lúcio. Lúcio é sensacional. Vai correndo embora mesmo o peão da casa própria, na moral. Palhaçado, o cara vem de Rei Arthur pra cima de mim, achando que vai me matar. Mata ele! 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 O cara desapareceu, velho. O cara faz o quê? Eu ia só estocar passiva. Eu só queria estocar passiva. O cara levou uma na cara, subiu o dano da caçadora de corações, ele ficou sem o que fazer, cara. Eu só queria estocar minha passiva. Morre! Só bem que eu estou batendo pra cacete. Tá aí, dei 25k de dano, dei bastante até, não fiquei muito teamfight, dei 7k em estruturas, tá ótimo, 8 vigias, 7, 5, 8. Música Música